Tô preso se não morto, não pago pra covarde, passo o raio com esse teste do rap, mandar um salve Falar que nós tem Deus e conhecimento no mundão, o rap dá uma força, denuncia a sua opressão As organizações na luta corra atrás, nas ideias com os companheiros, com os presídios ter paz Não tem nada demais, faz um teste, pô é facim, pega o governador pra passar 10 minutos aqui O nós tá nem aí, muito zero pra tá em casa, vários papel parado, muita cadeia tirada Ha ha, cês acha graça, espanca, armado covarde, depois vem pedir paz quando nós virar a cidade Os veteranos é sem maldade, sua sorte infeliz, no sistema carcerário, nem todos são aprendizes Pagando o que eu não fiz, nem um veneno, pô, mó saudade, aprendeu desde pequeno, pra tarada é sem massagem Nós foda até tá preso, trancado atrás de as grade, tem caminhada aberta, melhor fala a verdade Tratou mal, os reeducando, mas se mosca se fudeu, me julgou, mas não baixa a cabeça, você não é Deus Nós foda até tá preso, trancado atrás de as grade, tem caminhada aberta, melhor fala a verdade Tratou mal, os reeducando, mas se mosca se fudeu, me julgou, mas não baixa a cabeça, você não é Deus No presídio ou no mundão, sou homem em qualquer lugar, minha caminhada eu faço jão Cê administrar, falou, quero ver, provar, quer testar a minha fé Quem tem sua boca suja, porra, fala o que quer Tô com o que daí vier, São Miguel, disposição Meu respeito pelos mano, no sistema tá milhão Babau, Siridião, Caibras, Cadeão Reze pra um blindado, não entrar em erupção Por conta do desprezo, medicação faltando Atenção pro CRM, somos ser humano O calor massacrando, passou mal, mó tontura Quando falta energia, imagina a temperatura Dá certo, nós errou, tamo pagando, não deu outra Mas viver as condições, que nós vive nessa porra Que vocês abandonou, nós largado, for sufocado Aos pouco tamo se unindo, isso pode custar caro Flaminha tá salvado no mundão, adrenalina Quer me matar, me mate, mas não vou rimar, mentira O tempo nos ensinou, no diálogo se acalmar Com fé em Jesus Cristo, a liberdade vai chegar Os filhos no mundão, muita preocupação Nenhum a favor ligou pro ânimo ter reação Os cabanas se trometendo onde não tem nada a ver Se cai o baldomero é espancado até morrer Nós foda até tá preso, trancado atrás de as grade Tem caminhada aberta, melhor fala a verdade Tratou mal, é do pano, mas se mosca se fudeu Me julgou, mas não baixa a cabeça Vocês não é Deus Nós foda até tá preso, trancado atrás de as grade Tem caminhada aberta, melhor fala a verdade Tratou mal, é do pano, mas se mosca se fudeu Me julgou, mas não baixa a cabeça Vocês não é Deus Saúde em primeiro lugar, mentira, bato de frente Onda unidade, não tem médico suficiente Sem dentista, psicólogo Um detente é sem respeito Assistente social, jurídico Nosso direito, nutrientes pra nossa saúde Pô, mó maldade, alimentação horrível De péssima qualidade Não respeite as nossas visitas Nossos familiares Pra eles entra cedo Pra matar a saudade Só Deus pra nos controlar Pra não virar rolar doideira Cortaram vários itens Os itens das nossas feiras Muitos sem parente próximo Paciência firme, mano Kit de higiene é direito Do reeducano Como se recuperar Constantemente sem visita Só veneno Invade o convívio Do nada atira Joga bomba É muita opressão Muita agressão Os mano tão se organizando Contra essa humilhação No meio de vários corações São várias solidões O tranca pra tirar o castigo Vixe Sem condições Entre diversas opressões Fica no tranca Quem aguenta Sem água Rato barata Spray de pimenta Mas pode até tá preso Trancado atrás de atrade Nem caminhada aberta Melhor fala a verdade Tratou mal os ré do plano Mas se mosca se fudeu Me julgou Mas não baixa a cabeça Você não é Deus Nas foda Até tá preso Trancado atrás de atrade Tem caminhada aberta Melhor fala a verdade Tarado Caboeta Talarico Triste fim O bagulho é doido Se rodar e cair aqui